A reforma da Previdência foi tema de um debate promovido pelo jornal Estadão em São Paulo. O secretário da Previdência, Marcelo Caetano, participou desse evento. Ele respondeu perguntas enviadas pela internet, afirmou que a tendência é que a Previdência brasileira se aproxime cada vez mais do modelo que é adotado em países da Europa. Também falou que a contribuição previdenciária tem um caráter solidário, onde todos contribuem para mantê-la. Vamos ver como foi. Qual a sua opinião dessa campanha publicitária que o governo levou para a mídia recentemente, que vinculava a necessidade de uma reforma da Previdência à manutenção do Bolsa Família? Recebeu algumas críticas, no sentido de que era talvez uma comparação indevida, uma pressão muito forte? Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco essas críticas e essa campanha. Um ponto que tem que ser observado é que, entrando na questão de essência, um ponto que tem que ser observado é que a população brasileira envelhece num ritmo muito acentuado. Como se mostrou aqui, a gente vai convergir no futuro para um padrão demográfico europeu. E, em função disso, pela própria mudança da estrutura demográfica, a população vai envelhecer muito e, com isso, a despesa previdenciária vai subir muito. Então, o que tem que ficar claro? Que a gente tem que reformar a Previdência justamente para poder manter os benefícios previdenciários. Se nós não reformarmos, quais vão ser as consequências? Quer dizer, ou a gente vai ter que ter um aumento de carga tributária muito elevado, ou a despesa previdenciária vai começar a crescer muito e, com isso, a comprimir as despesas de outros setores. Agora, aqui, uma pergunta mais técnica. Com a reforma, a regra 85-95 cai? Se sim, como ficam as pessoas que, em menos de 12 meses, se enquadram nessa opção? A pergunta da Lilian. A noção de direito adquirido que existe é para aquelas pessoas que ou já estão por receber o benefício, ou, ainda que não requereram o benefício, já completaram as condições de acesso ao benefício. Então, esse grupo, a gente define esse grupo como um grupo de direito adquirido. Em relação à fórmula de cálculo de benefício, então, o que acontece? Se a pessoa já completou as condições de acesso à fórmula 95-85-95, as condições de ter a fórmula de cálculo 85-95, independentemente da data que ela venha a se aposentar, ela pode escolher a fórmula de cálculo que vai ser mais benéfica para ela. Agora, o que acontece? Se não completou as condições de acesso, desculpa, se não completou as condições de acesso, aí vai ter que ver se cai na regra de transição, se não cai, e aí vai se aplicar a fórmula de cálculo vigente à época. Então, a fórmula de cálculo que passa a ser vigente é um meio termo entre o fator previdenciário e a fórmula 85-95. Uma pergunta aqui do Geraldo, existe a possibilidade de um dia se privatizar a previdência? Eu não vejo isso de modo algum, até porque, veja só, se a gente fizer a transformação de um regime de previdência da forma como ele é financiado, o nosso, que é um regime de repartição e um regime de capitalização, o estrito senso, quer dizer, se fosse privatização, seria no sentido de cada um ter a sua conta individual, somente pensando em termos de INSS, a arrecadação do INSS fica na faixa de 6% do PIB. Se a gente faz uma transformação disso em conta individual, da noite para o dia, de uma forma mais radical, a gente está falando que o governo vai deixar de arrecadar somente no ano 6 pontos percentuais do PIB. Então, quer dizer, você não tem como, independentemente de gostar ou não, você não tem como fazer uma mudança desse estilo. Agora, o que acontece? Pode sim ser visto formas de complementação, porque o INSS tem o limite dos R$ 5.530, isso daí, em termos da distribuição salarial brasileira, já abarca grande parte das pessoas, então, aí claro, quem está ganhando mais, aí forma a previdência complementar, mas em termos de privatização da previdência, de modo algum. Aliás, havia uma pergunta que eu não vou conseguir encontrar agora, que é sobre essa questão de se algum dia será possível aumentar esse teto. Bem, na proposta atual não há alteração do teto, agora se lá para frente vão tentar alterar, aí é outra questão, mas enfim, na proposta atual não há, o teto está mantido no mesmo valor. Ontem, no Congresso, o ministro Meirelles disse que, se for para, eu não lembro da frase literal, está no Estadão de hoje, mas é algo na linha, se desfigurar é melhor não fazer. O senhor concorda? Se a gente, a gente, a proposta do jeito que ela foi encaminhada, ela permite que a relação da despesa da previdência como proporção do PIB, ela fique razoavelmente constante na faixa dos 8% que é hoje, por um período de tempo mais longo. Se começar a reforma a mudar muito, aí, dependendo do quanto vai mudar, você pode ter uma trajetória de despesa que fique muito ascendente, parecida com o que acontece hoje. Então, nesse sentido, o que vai acontecer? Vai ter que, daqui a pouco, em 2019, com outro presidente, ter que, se a gente arrefecer muito, vai ter que ter uma outra proposta de reforma, provavelmente em 2019, em algum momento no futuro, para conseguir compensar o que deixou de ser feito. Uma outra pergunta que surgiu aqui também, que está embolada, mas, em linha geral, se perguntava como o governo vai fazer, nesse diálogo com a população, para tirar essa sensação do trabalhador do regime geral, de que ele é o grande carregador de piano da previdência e que as outras categorias são todas privilegiadas. Primeiro, se o senhor concorda com isso e se... É, não é isso que está acontecendo. Quando um dos grandes nortes dessa reforma é a harmonização de regras. Então, isso se colocou judiciário, legislativo, executivo, quer dizer, se é servidor público, se não é servidor público, se é político, se não é político, quer dizer, as regras, elas estão harmonizando. Então, a regra que passa a se aplicar, claro que tem regras de transição, que, como os regimes são diferenciados, não tem como, logo depois da emenda, vai ficar tudo igual para todo mundo. Então, tem que ter uma transição aí no meio do caminho. Mas, quer dizer, nesse prazo aí, você vai ter regras de acesso ao benefício, que vão ser iguais para servidores, não servidores, fórmula de cálculo, indexação, quer dizer, você tem várias regras que estão harmonizando. Então, no fundo, não tem essa questão de que está privilegiando um grupo em detrimento do outro. Quem está fora da reforma foram os militares, as polícias militares e os bombeiros. Outra pergunta muito frequente é, por que não fazer uma reforma que passe a valer, a partir de que entrar no mercado de trabalho, da data da promulgação dela? Quem já estaria nesse regime segue até o fim com as regras vigentes, e quem entraria já entraria sabendo a famosa não mudar a regra do jogo no meio da partida? Conceitualmente falando, é possível fazer uma reforma desse estilo. Olha, eu faço uma reforma no seguinte sentido. Todo mundo que está hoje no mercado de trabalho permanece com as regras hoje existentes. Quem vier dali para frente, aí passa a se aplicar as novas regras. O problema de se fazer uma reforma com essas características é que as novas regras, elas passariam a se aplicar somente daqui a... O primeiro impacto da reforma seria sentido somente daqui a 30 anos. Então, só no final, só na virada dos anos 40 para os anos 50 desse século, é que nós começaríamos a sentir o efeito dessa reforma. Seria como se nós tivéssemos feito uma reforma em meados dos anos 80, e só agora, então provavelmente se for ver aqui nesse auditório, muita gente nem nasceu até depois disso, quer dizer, só ou entrou no mercado de trabalho depois disso, só daqui a 30, na virada dos anos 40 para os anos 50, que começariam a ser sentidos os primeiros efeitos dessa reforma. E a gente já está com a população que começa a envelhecer muito rápido, principalmente a partir da próxima década. Então, não dá tanto tempo assim para esperar. E eu queria, para sintetizar e concluir, que é uma pergunta, como faz aqui no programa do Sérgio Grossman, um amigo meu que é jornalista, que trabalha no Estadão, que tem 48 anos, mas pegando esse caso, para ilustrar, na verdade, o que de fato muda para essas pessoas que estão hoje com 40, 48, 49, entre os 45 e 50? Ficou-se uma sensação, e isso está sendo muito debatido, que serão os grandes prejudicados se a reforma for aprovada. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Olha só, quando se faz uma reforma da Previdência, isso dá independentemente do país que está se fazendo. Você divide em três grandes grupos. Tem o primeiro grande grupo, que é o grupo do direito adquirido, que é o que, olha, a regra está valendo para você e nada muda. A noção de direito adquirido que existe no direito brasileiro é se você já recebe o benefício, ainda que não esteja recebendo, já completou as condições de acesso ao benefício. Um segundo grande grupo é o grupo para o qual se aplicam regras de transição. Não são nem exatamente as regras antigas, nem exatamente a regra atual, é um meio termo. E um terceiro grande grupo é o grupo para o qual se aplicam as regras novas. Veja, independentemente de como está sendo feita a reforma, sempre vai ter essa questão de descontinuidade. Então, por exemplo, no ano de 2013, há quatro anos, a União instituiu a FUNPRESP, que é a Previdência Complementar dos Servidores Públicos. E a FUNPRESP veio no seguinte sentido, passa a valer esse teto e a opção ao FUNPRESP para o teto do RGPS, a opção ao FUNPRESP vale até para outras pessoas, mas para quem vier a ingressar depois. Eu me lembro que eu recebi várias pessoas que começaram a querer conversar comigo, falando, poxa, mas eu ingressei, foi 4 de fevereiro, eu acho, mas foi bem no início de fevereiro. Aí a pessoa ingressou no dia 15 de fevereiro, aí falou, poxa, mas eu ingressei no dia 15, eu estou limitado ao teto, o outro que ingressou em janeiro, não está. Então, veja, sempre quando se faz uma reforma da Previdência, vai ter esse problema de descontinuidade. Não tem como você fazer uma reforma da Previdência sem ter descontinuidade. Aí a questão que se coloca é o seguinte, qual foi a lógica, então, por trás de 45 anos e 50 anos? Foi para que a gente conseguisse fechar um período de transição em um prazo de duas décadas. Então, essa lógica de dar o corte de 45 anos para mulher e 50 anos para homem, tendo uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos, foi para que a transição se completasse em termos de regra de acesso, fórmula de cálculo a gente viu que é mais rápida, foi uma pergunta anterior, mas em termos de regra de acesso se fechasse em 20 anos. Então, no fundo, no fundo, o que a gente está dizendo é que essa reforma, a regra de acesso só vai estar plenamente aplicada da forma como ela foi desenhada, só vai ter aplicação plena, aprovando do jeito que está, em 2037, 2038. Então, quer dizer, leva um tempo para isso. Se a gente começar a mudar, tudo bem, pode mudar, mas aí o período de transição, em vez de ser de 20 anos, vira de 30, ou então, como no exemplo que você me perguntou anteriormente, o impacto inicial da reforma passa a ser sentido somente daqui a 30 anos. E aí, provavelmente, isso não vai se sustentar, porque vai ter que ser feita uma reforma antes. E aí, provavelmente, vai ter que ser feita uma reforma antes. E aí, provavelmente, vai ter que ser feita uma reforma antes. E aí, provavelmente, vai ter que ser feita uma reforma antes.